Olá, Secrets! Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Hoje decidi trazer-vos um vídeo que eu não faço há imenso tempo e que é um dos meus preferidos de gravar e de assistir, que são Maquilhas e Falas. Eu já há muito tempo que não fazia um vídeo assim mais pessoal com vocês e eu queria fazê-lo. Eu, há pouco tempo no Snapchat, tive uma conversa assim mais heart to heart e parece que toda a gente adorou e eu realmente sentia saudades, pessoal, de falar assim diretamente com vocês. Por isso, o vídeo que eu tinha pensado para hoje, se só sai no próximo fim de semana e eu tenho a dizer que vocês vão adorar, vai ser tipo... Oh! Eu tenho andado um bocado de fugida de casa e por isso a minha maquilhagem está aqui. Não, vai aumentar nos meus potezinhos e tudo mais e aqui no meu tocador que é onde nós estamos hoje. Aliás, peço desculpa se vocês estão a ouvir algum barulho de fundo da ventoinha, mas é que não se aguenta este calor e eu estou apenas com uma das luzes do meu tocador ligado porque, a sério, é um bafo, mas um bafo com aquelas duas luzes, aquelas softboxes quentíssimas, por isso eu hoje decidi gravar com uma luz um bocadinho mais natural e eu sei que a maioria de vocês até vai gostar mais. Bora lá então abrir aqui esta bolsinha de maquilhagem e a primeira coisa que eu gosto de utilizar na minha rotina de maquilhagem é este creme da Body Shop, o Skin Defense. A sério, é espetacular, eu recebi o da Body Shop e adorei. Ele é provavelmente um dos cremes que eu mais gosto de utilizar para quando me vou maquilhar porque ele é muito, mas muito cremoso e fica super levezinho no rosto. Parece que dá quase um efeito de primer. Uma das melhores sensações no verão é vocês utilizarem um Beauty Blender melhor, vocês não têm bem noção. Eu adoro o meu Beauty Blender, ele é mesmo o original e ele é espetacular, sem dúvida. que aconselho a vocês comprarem o original porque eu já experimentei outros Beauty Blenders que comprei em lojitas tipo Primark e assim e não são, não tem nada a ver pessoal. Não tem mesmo nada a ver. E olha que eu não ligo nada a esta coisa das marcas, mas ele realmente é fenomenal. E vou utilizar esta base da Vichy que vocês não têm feito muitas questões que é a Dermablend 3D Correction e eu sou na cor 35 Sand agora que estou bronzeada e é uma pele, uma pele, desparado, é uma base de alta cobertura o que é muito, muito fixe, vocês passam e ficam tipo uma pele de boneca linda, maravilhosa e ele, e a base fica com um efeito muito natural e normalmente a dica que eu dou sempre é para vocês darem batidinhas e não simplesmente esfregarem a base, deem batidinhas que é para a base ficar mais uniforme e ficar ainda mais natural. Hoje pessoal, estou muito contente porque é oficialmente uma primeira dia de férias vocês vão estar a ver este vídeo no primeiro dia de férias que eu vou ter e eu estou tipo, oh! É aquele sentimento um bocado estranho, vocês sentirem que estão a crescer, estão a ver têm um trabalho, têm as responsabilidades e antigamente tínhamos que ter 3 meses de férias e agora eu vou ter 15 dias e digo-vos, vai-me saber pela vida, estou mesmo a precisar de 15 dias fora do escritório, fora mesmo do Youtube claro que os 15 dias não vão ser, mas eu vou deixar tudo prontinho eu vou, estou a tentar planear as coisas de forma a que tenha uma semana para me dedicar apenas ao Youtube, tentar fazer o máximo de coisas para vocês e depois na semana seguinte ir de férias e até se calhar vou com as minhas vibes de férias com a Cat, com a Adri e com a Gola andamos a tentar planear aí qualquer coisa para fazermos estas férias e então eu estou muito entusiasmada porque eu adoro estar com elas e agora desde que acabaram as aulas a Glofa pagou veia a Cat também tem estado nas caldas e a Driz também ainda mora um bocadinho longe de mim portanto não temos estado tanto tempo juntas e eu adoro estar com elas como vocês sabem, nós não somos só colegas de Youtube mas também somos muito amigas por isso eu gosto muito de estar com elas e por isso estou super entusiasmada para que estas férias comecem apesar de serem super curtinhas vão-me saber pela vida pessoal, a sério estou mesmo a precisar como um vestiço e em princípio vamos acampar ainda estamos a deliberar o que é que vamos fazer mas em princípio vamos acampar vamos dar uma volta por aí pelos caminhos de Portugal agora vou utilizar este lápis da Make Up For Ever que é a minha vida, a sério eu recebi primeiramente este lápis para experimentar e agora fui comprá-lo à Cefra porque eu digo-vos, isto é tão, tão bom ele é da Make Up For Ever como eu já disse é o Pro Sculpting Brow e a cor que eu uso é o número 40 há várias pessoas que já me fizeram esta pergunta e por isso é que eu estou a referir e ele é assim retrátil muito, muito fixe mesmo e eu vou então passar aqui na minha sobrancelha e eu gosto muito dele porque ele é à prova d'água e eu que nem sou uma pessoa de utilizar maquiagem na praia gosto sempre de encher as minhas sobrancelhas quando vou para a praia torna-se um vício já não consigo viver sem a minha sobrancelha vincada pessoal já é mais forte do que eu acerca das alterações que eu tinha para vos contar pessoal eu sinto que eu estou num ponto de viragem aqui no Youtube sabem? sinto que já há muito tempo que me sentia um bocado perdida daquilo que eu queria fazer a nível de conteúdos para vocês daquilo que basicamente são as minhas raízes porque cada vez há mais Youtubers cada vez há mais pessoas dentro da área de moda iglesa que vêm fazer coisas fixas e não sei o que e nós por vezes acabamos por perder um bocadinho a nossa identidade e não no mau sentido, entendem? mas começamos a ver tanta gente tanta coisa nova a acontecer que nós próprios queremos melhorar os nossos vídeos e queremos experimentar fazer coisas novas e tudo mais e eu acho que isso é uma coisa má, entendem? mas a partir do momento que nós começamos a perder um bocado da nossa identidade que foi no meu caso o que eu senti é que estava a tentar fazer coisas que de certa forma não eram aquilo que me identifico do qual eu não me identifico na verdade e isso fez-me pensar um pouco porque eu cresci muito aqui com vocês no Youtube sempre fui muito acompanhada por vocês e vocês viram a crescer estão a ver? vocês viram desde o meu secundário até ao momento em que estou a trabalhar que é o que está a acontecer neste momento desculpem uma pequena pausa para vos mostrar esta paleta magnífica e maravilhosa que é tipo minha vida este pó amarelo desculpem esta paleta é Highlight and Contour Pro Palettes de NYX e este tom aqui que está mais castanho do que outra coisa mas que na verdade é um tom amarelo é vida debaixo do olho vida pessoal isto fica tão iluminado tão bonito abaixo do olho mas ao mesmo tempo super natural eu adoro este pó mas antes de terem interrompido estava a falar com vocês que eu sinto que sou cada vez uma pessoa mais diferente e que se calhar sendo mais miúda me deixava influenciar muito mais por aquilo que via e agora chegou a um patamar na minha vida em que eu sinto mesmo que tenho que ser o mais figo digna a mim possível porque eu acho que isso é que me faz de mim uma pessoa única e diferente e por isso eu tenho modificado um bocado os conteúdos dos meus vídeos eu tenho tentado fazer vídeos que realmente me dão prazer me dão gosto dar uma edição que é muito minha muito pessoal e autêntica que eu sinto que já há muito tempo que não o fazia e agora sinto sim que estou de volta ao rumo Inês Rochinha como vocês também repararam alguns de vocês o canal também mudou de nome muito repentinamente e eu agora voltei a pôr My Makeup Secret porque queria fazer um comunicado oficial a vocês diretamente a vocês porque algumas pessoas fizeram muitas questões e tudo mais e eu não queria deixar o canal Inês Rochinha sem vos explicar porquê o motivo do qual eu quero mudar o canal e quero tentar criar algo novo basicamente como eu vos estive a dizer eu sinto que estou numa fase completamente diferente do que era antigamente sinto que a Inês cresceu bastante neste último ano e aprendeu a ver que na verdade aquilo que eu fazia aqui no Youtube não era aquilo que realmente me fazia feliz porque nós vamos mudando vamos mudando de gostos vamos mudando de objetivos e tudo mais e vamos crescendo essencialmente isso vamos crescendo e os meus interesses tornaram-se muito mais viagens mostrar-vos experiências que eu tenho no meu dia-a-dia como aquele vídeo que eu fiz do mergulho falar se calhar um bocadinho de tópicos que eu se calhar nunca abordei aqui no canal e é por isso que eu sinto que o nome My Makeup Secret já não faz sentido nem para mim nem para quem vê o canal porque os conteúdos são tão diferentes e é um canal que se tornou tão pessoal tão meu que eu acho que o melhor nome que eu lhe posso dar é mesmo o meu nome e sim é mesmo o meu nome pessoal eu não me chamo Rocha eu chamo-me Rochinha e por isso eu sinto exatamente que devo mudar o nome do canal porque o nome que eu criei há 5 anos atrás já não bate a bota com a perdiota já não tem nada a ver aliás já é um nome que a mim já nem me identifica enquanto pessoa entendem? houve uma altura que eu sentia que esse nome me identificava neste momento e nem sequer me consigo identificar com esse nome e é por isso pessoal que eu vou mudar as minhas redes sociais para ir nas Rochinha todas elas algumas delas já eram só ir nas Rochinha mas eu vou mudar mesmo as minhas redes sociais para ir nas Rochinha inclusivamente aqui o nome do canal e espero que vocês não levem a mal eu sei que muita gente gosta do nome My Makeup Secret nós vamos sempre continuar a ser aqui o cantinho do My Makeup Secret por mais que eu tenha crescido e tenhamos mudado levemente aqui as coisas como o nome acho que toda a gente que me acompanhou desde cedo vai continuar a achar que esta comunidade é My Makeup Secret tal como para mim continuar a ser a comunidade My Makeup Secret mas só com outro nome diferente e não pessoal não vos vou deixar de chamar Secret porque para mim vocês são as minhas Secret por isso o nome fica essas coisinhas ficam outra coisa que eu também queria falar com vocês muito seriamente é acerca dos Dulo eu tenho estado muito parada no canal dos Dulo e brevemente eu vou falar com vocês acerca desse assunto lá no canal dos Dulo por isso sim pessoal não se preocupem eu vou voltar ao canal dos Dulo mas só preciso que me dê um pouco de tempo vocês vão perceber porque e não vai demorar muito tempo até que vocês percebam eu estava à espera das minhas férias para poder chegar a uma conclusão e para poder falar com vocês mais seriamente acerca do assunto e por isso não se preocupem pessoal eu brevemente vou dar minhas notícias e explicar-vos tudinho tintim por tintim não estou aqui a tentar fazer suspense simplesmente quero que vocês saibam que as coisas vão me dar e que eu vou falar com vocês acerca do assunto porque muitos de vós já me perguntaram o que é que se andava a passar e por isso eu vou fazer isso tudo no canal dos Dulo obviamente que acho que não faz muito sentido eu fazê-lo por aqui quando for para falar obviamente mas não se preocupe pessoal está tudo bem e eu vou voltar brevemente aos Dulo pronto eu tenho aqui os comentários muito bem eu queria muito contar-vos mas não posso e juro que eu estou desculpem eu prefiro assim sabem porquê pessoal porque eu acredito piamente que quando nós falamos demasiado cedo que a coisa às vezes não corre bem estou a perceber e por isso eu prefiro em vez de estar a contar logo o que é que se vai passar eu prefiro 10 mil vezes não contar e deixar a coisa acontecer e depois sim contar-vos tudo quando já estiver tudo prontinho tudo feito mas posso vos dizer que estou muito entesiasmada e acho que vocês vão adorar o que vem aí a sério entretanto pus-me aqui nos blababás e mimimis e não vos contei o que é que estava a usar eu gosto de usar esta paleta da Nude Spectrum Nude Spectrum desculpem e vou utilizar este pertinho aqui para delinear um bocadinho os meus olhos e esta paleta é vida pessoal a sério eu adoro esta paleta tem sido a minha paleta favorita dos últimos tempos e vou só mesmo calcar um bocadinho assim com o pincel aqui renta as pestanas eu tenho andado assim muito na vibe dos esfumadinhos aqui com o prontinho renta e blababás porque eu tenho que vos contar um segredo eu tenho que vos contar um segredo que é eu tenho uma pessoa aqui no Youtube que eu admiro mil mesmo eu adoro que é a Sierra Furtado não sei se vocês conhecem mas eu sou tipo fã legítima mesmo eu ando sempre a ver os conteúdos dela eu adoro a de morte e as maquilhagens dela são qualquer coisa eu se pudesse ter os olhos de alguém eu teria os olhos dela porque ela tem os olhos lindos 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 é mesmo tipo o feitiço do olho dela com a maquilhagem que ela utiliza fica mesmo meu Deus por favor para para uma das coisas que eu normalmente nunca mostro em vídeo é isto eu curvo sempre muitas minhas pestanas antes de passar máscara mas eu normalmente não mostro porque eu sei que mete muita confusão muita gente ver isto de curvar as pestanas e sim eu já recebi comentários acerca disso não estou a inventar falar a sério já me disseram que lhes meti imensa confusão ver esta parte e eu a partir daí comecei a excluir um bocado esta coisa do Corvex das minhas filmagens gostava tanto pessoal de saber cantar adorava eu sou péssima de cantar não se iludam vocês acham que isto é cantar bem não é porque eu não sei cantar eu tenho a pena de não saber cantar mas eu não sei mesmo cantar eu não sei não sei como é que eu alguma vez pus essa possibilidade de ser cantora não sei pessoal quando achamos crianças acreditamos em muita coisa mesmo eu sei que costumo vos dizer nada é impossível mas esta voz ser considerada uma coisa boa para se ouvir há coisas que pá vocês vão ver o concerto da Selena Gomez eu estava a cantar a Selena Gomez claro vocês não tenham reparado sim porque eu canto tão mal vocês nem sabem o que eu estava a cantar não estou a brincar agora a sério vocês vão ao concerto da Selena Gomez contem-me tudo eu ainda não compro o meu bilhete mas quero muito muito ir quero ver se compro o mais rapidamente possível antes que Scott mas eu quero muito muito ir ela é a minha queen eu tenho que ir ver a Selena e o Citadel a Revival tá ó que coisa eu adoro todas as músicas é impossível eu não gostar de uma música em particular porque elas são todas maravilhosas eu adoro mesmo muito não só aquilo que a Selena passa enquanto pessoa mas também da música dela eu gosto bastante acho que sempre fui assim grande fã da Selena Gomez mas agora com este novo álbum foi tipo ó eu tenho uma teoria aliás eu tenho uma teoria que eu discuto várias vezes com várias pessoas que é eu acho que a Selena Gomez e o Justin Bieber são aquele casal que a partir do momento que se separou fizeram dois CDs tão potentes e eu pergunto será destino será que estão tipo aquele amor proibido que nem um nem outro podem estar juntos porque quando estão separados queriam uma melhor música de sempre não sei é aquelas incógnitas o que é que vocês acham acerca disto deixem aí nos comentários abaixo eu tenho essa curiosidade sempre de saber as opiniões toda a gente acerca deste assunto porque eu acho que é mesmo aqueles amores impossíveis que só provam que sei lá eles estão melhor sozinhos don't know porque eu acredito que muitas das músicas que a Selena escreveu assim como o Justin eu sei que nem todas são escritas por eles ok eu não sou ingênua a esse ponto mas eu sei que algumas delas foram escritas por eles e intriga-me saber que algumas delas podem estar direcionadas ao relacionamento deles e que se calhar se eles não tivessem aquelas dificuldades e aqueles obstáculos todos no relacionamento deles que eles se calhar não tinham feito músicas tão bonitas daí eu gostava sempre de fazer estas perguntas I don't know aquela reflexãozinha muito básica que eu acabei de acontecer mas pronto então para Batum não sei o que vais escolher hoje pessoal estou muito entecido tenho aqui o Istambul tenho o Tóquio e tenho o Abu Dhabi o Abu Dhabi é lindo eu já tinha um parecido mas este o Abu Dhabi consegue ainda ser mais bonito do que aquele que eu tinha e parecido aqui este que é o Istambul que eu ainda não experimentei se calhar vou experimentar este e depois se não gostar passo para o outro a durabilidade deles para mim é que não duram muito tempo mas são muito fofos e têm cores muito mentiras mas eu estou a achar isto mas é de rosas também temos um rosa também então vou mostrar um bocadinho do Abu Dhabi que é assim mais um um mato que disparate um assim nudezinho mais acastanhado e pronto pessoal este é o look de hoje uma coisa super simples basicamente é a maquilhagem que eu faço todos os dias mas eu queria falar um bocadinho com vocês e acima de tudo estar assim num ambiente mais descontraído ou a ver uma coisa mais soft porque há muito tempo já não fazia e já tinha saudade de estar assim mais íntima com vocês e a querida agora estava aqui na conversa e esqueceu-se de passar o fixador que é o que eu utilizo no final da minha maquilhagem este é o da NYX e é o Matte Finish Long Lasting Setting Spray é mesmo para deixar a maquilhagem aqui o dia inteiro neste caso a noite inteira e eu gosto de sempre passar então no verão sabe super bem pessoal a sério espero que vocês tenham gostado deste vídeo foi um vídeo assim mais de conversa e falar-vos um bocadinho o que é que vai na minha cabeça mas de qualquer das formas eu sinto que estes vídeos são tão ou mais importantes do que apenas falar-vos de moda ou de beleza ou de experiências por isso eu espero muito que vocês tenham gostado desta minha companhia deste pequeno vídeo para vocês para quem entrou de férias a sério pessoal congrats aproveitem eu também estou muito feliz de estar de férias eu acredito que vocês também estejam por isso aproveitem a máxima este verão divirtam-se saiam de casa estejam com amigos e façam acima de tudo algo que vos deixe realmente felizes e realizados e por hoje é tudo mais uma vez espero que vocês tenham gostado deste vídeo secret e é claro vemos-nos então no próximo beijinhos tchau tchau